Você sabe quem foi Dolores Gonçalves Costa? Hoje na História Há 14 anos, no dia 19 de julho de 2008, morria, aos 103 anos, no Rio de Janeiro, Dolores Gonçalves Costa, mais conhecida como Darcy Gonçalves. A atriz, humorista e cantora atingiu seu auge em 1960, quando se tornou a atriz mais bem paga da TV Excélsior. Depois, entre 1966 e 1969, apresentou um programa de auditório de sucesso na TV Globo, chamado Darcy de Verdade. O programa, no entanto, saiu do ar por conta da censura imposta pela ditadura militar. Mais tarde, nos anos 80, ela passou a integrar corpos de jurados em programas populares e participou de algumas novelas. Já na década de 90, ela foi tema do samba-enredo bravíssimo, Darcy Gonçalves, o retrato de um povo, pela Escola Unidos do Viradouro. Nesse desfile, realizado em 91, Darcy causou polêmica ao desfilar com seios à mostra. Após a sua morte, o governo do estado do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias. Música 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 Música